Música Fala galera, sona boa aqui, quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com Shadow of the Colossus Beleza? E galera, a gente tá indo atrás do décimo segundo colosso Ok? É um colosso que fica no... Num lago Ele é tipo um monstro do Lago Ness, tá ligado? O bagulho é tenebroso Só não me lembro certinho se é pra cá, é pra cá mesmo Vamos entrar aqui nesta floresta Aqui provavelmente vai ter Vai ter alguma coisa Pra gente pegar Deixa eu descer da agro, porque ela é muito lenta aqui dentro Beleza, pegamos a agro aqui de novo, vou sair da floresta E estou vindo aqui pelo canto Ela encosta aqui, porque eu acho que é pra cá, mano Quase certeza que é pra cá Bora agro Agora que eu vou começar a te dar... Canelada Ela é muito lenta nesses lugares aqui, cara Eu não estou nem mexendo no direcional, ela só está indo Eu estou apertando o Y O Y não, o triângulo O Y é do Xbox Eu acho que é aqui mesmo, hein Eu acho que é pra cá mesmo, hein Vamos ver, vamos ver se é Aqui não tem... Não tem luz pra gente ver se é pra cá mesmo Mas eu acho que é assim, cara Tenho quase certeza Mas e se ele tem isso aqui, meu? Eu acho que é, pela arena Me parece ser Você fica parado, eu sou empurrado Eu achei que ele era empurrado pela... Pela correnteza Mas não Vamos até... Esses primeiros pilares pequenos aqui, ó Eu tenho que acertar Esses três grandões, tá ligado? Eu tenho que subir nas costas dele Eu não me lembro direito, mas... Vamos ver o que vai rolar aqui Subiu! Cartaruga, marinha O monstro do lago Ness Margem foda, né? Meio amigo Cadê os olhos dele? Não tem olhos? Esses chips dão raios? Vamos nessa A gente tem que ir Pras costas dele Tenta passar aqui Sem ele notar a gente Aqui eu acho que é um pouco difícil, né? Mas O intuito é subir nas costas dele Aqui, ó A gente já subiu nas costas Vamos embora Vamos subir Vamos subir Vamos subir A cabeça dele Bora, Vander Agora eu preciso jogar ele naquelas estruturas ali. O que que é isso cara, para quieto. Está para frente filho? É aqui mesmo, eu tenho que pular. Não, aí está errado. Eu preciso subir daí na plataforma, tá ligado? Vou subir na plataforma e ele tem que subir com o pênalti em cima de mim. Ele tem que subir com as pernas em cima de mim. Em cima de mim não, na plataforma. É difícil, mas não impossível. A gente está aqui no Expert, lá no Heart. É bom. Bora, agora eu vou na mente dele ali já. O que é isso, meu amor? O que é o Ander? O que é o Ander? O que é o Ander? Ele vai colocar as patas aqui e eu saio correndo para ir na barriga dele. O que é o Ander? O Ander? O Ander? O Ander? O Ander? Não deu pra dar um no médio, mas não deu pra dar um no médio, mas não tem problema. Agora a gente sai e ele vai destruir aquela estrutura e a gente vai para a outra. Mas acho que na outra a gente já mata ele. Será que o Ander está morto? O morto não vai estar mais. Ah, quase. Pô, esse bicho é muito rápido debaixo d'água, mano. Bora, Ander. Bora, Ander. Que agonia, cara. Ok. Beleza. Agora vamos para a cabeça dele. Batar ele. Beleza, galera. Vamos matar ele. Batar ele. Não caia, pelo amor de Deus. Meu amigo, quase que eu caí Mas esse cara, ele não vira, mano Andem pra frente Desvirem esse obstáculo Olha o lesado Parecem uns dentes na cabeça Beleza, mesmo esquema Mesma coisa, tudo igual Olha, ele vai subir Legal, e eu caí no chão Vou cair na água Certo Certíssimo E aí E aí E aí E aí Beleza galera, agora vai dar certo Deu fé, agora vai, só vai pular no peito dele, certamente agora Beleza, eu creio que dois carregados, já vai dar boa Já era, finalizou, tchau Colosso é massa hein, curti Agora os demônios entrarem em nosso corpo Ele faz assim, na hora de morrer Essa parte é nova hein, não tinha visto Ah não, já tinha visto sim Começa a vir os Sardotes lá Os caras de máscara Deu zunzuno Os caras estão longe ainda Nos próximos colossos, eles vão começar a vir mais pra frente A gente está no décimo segundo né, são 16 É, falta pouco Faltam 4 na verdade Faltam 4, daí a gente vai fazer, vai procurar as relíquias E nós vamos fazer também as speedruns e depois jogar no mais difícil E assim vai O próximo oponente é Essa é a serpente que voa no céu Bem massa esse daí A gente tem que usar o agro também Esse próximo colosso é muito massa Muito 10 Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal E é isso, até o próximo vídeo Valeu e é nóis I don't wanna die for them to miss me Yes I see the things that they wishing on me Hope I got some brothers that I'll leave me They gon' tell the story she was different with me